As filhas do Silvio também estiveram por lá, fizeram um aceno para a imprensa, vocês devem ter acompanhado aí, né, agradecendo o carinho. Na imagem que eu vi, quem apareceu foi a Daniela Beirute e a Rebeca Abravanel, né, e elas estavam aparentemente bem, assim, né, visualmente bem, não estavam demonstrando tanto sofrimento. Aqui, ó, tem a imagem delas, né, e nós vamos falar agora a respeito disso. As filhas do Silvio Santos abriram o vidro do carro para agradecer o carinho das pessoas e dos fãs do apresentador que estavam em frente ao cemitério em São Paulo, né, o cemitério que o Silvio escolheu, né, o cemitério da família, enfim, e acenaram para a imprensa, para os fotógrafos, enfim, uma clara demonstração de agradecimento ali, né, a todo o carinho que os fãs têm pelo apresentador, que também era uma pessoa muito reservada e escolheu fazer um enterro sem velório, tá? É bom deixar claro também que a cerimônia aconteceu na manhã deste domingo no cemitério israelita do Butantan. A despedida seguiu as tradições do judaísmo, religião do comunicador que morreu aos 93 anos no sábado. A cerimônia foi restrita aos familiares e amigos, mas os fãs do apresentador foram até em frente ao cemitério para homenagear o ícone da TV brasileira. De acordo com os preceitos judaicos, o enterro deve acontecer o mais rápido possível, já que o espírito só descansa depois do sepultamento. O corpo é envolvido por uma mortalha branca para simbolizar a igualdade das pessoas na hora da morte. No caixão também, o caixão também deve estar fechado e não são usadas flores na despedida. Depois do velório é iniciado o chivá, período de luto de sete dias. A repórter Flávia Travassos mostrou ao vivo no SBT que uma faixa impedia o público de se aproximar da entrada. Ela também conversou com os admiradores do empresário e por volta das 9h20 da manhã, a jornalista fez um link ao vivo lá na região e confirmou que Silvio Santos já tinha sido sepultado. Ou seja, já tinha sido enterrado. A família Abravanel colocou ainda um aviso na porta do cemitério explicando o motivo de o velório não ser aberto ao público. A mensagem é a mesma enviada pela assessoria de imprensa do SBT no sábado. Que é aquela mensagem que diz que o Silvio queria tudo de maneira muito reservada. Ele foi muito feliz com tudo que fez e sempre fez tudo com fundo do coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, a família Abravanel encerrou o comunicado. Então, gente, você vê aí pelo menos, mesmo ciente que o público queria muito se despedir do pai, né, passar pelo caixão, falar um tchau pra ele. A cerimônia foi exatamente como o Silvio queria. E as filhas decidiram fazer exatamente o que o pai pediu, né, como último pedido em vida dele. O Silvio já sabia que estava próximo da morte, o Silvio tinha 93 anos, sabia que não ia viver muito mais tempo, sabia que já tinha questões de saúde. O Silvio tinha uma memória muito jovem num corpo que já estava mais velho. Então, a mente dele não conseguia estar naquela caixa, não conseguia estar naquele ambiente. Isso era nítido, isso era visível. Inclusive, nesses vídeos que estão passando pela televisão, passando no SBT, a gente vê, não sei se vocês também têm a mesma sensação, mas a gente vê como ele falava bem, teve uma hora que ele ajoelhou pra brincar com o Celso Portioli num dos teletons, e aí ele fica atrás do Portioli assim, ajoelhadinho, a câmera pega só alguns detalhes ali do Silvio, e o Portioli assim, aí olha quem tá atrás de mim, quem tá atrás de mim. Aí o Celso abaixa e o Silvio aparece. Quando o Celso levanta sozinho, porque o Celso tinha 47, 45 anos na época, o Silvio fica no chão ainda, ele levanta a mão assim, faz assim pro Portioli e fala, levanta, me dá ajuda aqui, levanta o velho. O Silvio fala assim, e o Silvio estava com 80 anos nessa época, ou menos. Então, com 80 anos você já não tem a mesma flexibilidade, uma questão de desgaste do corpo humano, você não tem a mesma flexibilidade pra levantar com tanta facilidade. E o Silvio tinha uma memória jovem, mas estava num corpo velho, eu tinha essa sensação. E ele tinha uma visão muito à frente do seu tempo, isso sempre foi algo muito evidente ali pra gente. Quero saber a sua opinião, comenta e deixa o seu comentário. E deixa o like também. Olha, meus amores, não esqueçam o like, tá? Você que tá ao vivo, Monserrat, o que houve, disse a Patrícia Marinho. O pessoal tá perguntando onde eu tô. Gente, é porque eu montei isso aqui pra fazer a live de madrugada, e como eu esqueci da live, porque eu tava prestando atenção na televisão, perdi o horário, até eu montar de novo no meu cenário, eu falei, ah, vai aqui mesmo. As pessoas têm que compreender que, para pessoas produtivas e de certas crenças, o corpo é uma matéria passada. Marilda, exatamente isso. O corpo é uma carcaça, né? O corpo é uma carcaça. O que importa é o que a sua mente consegue construir dentro da condição que você tem, né? Saudades eterna do Silvio, exatamente. Não vai ter outro Silvio Santos, né, gente? Vamos combinar que isso aí é algo que a gente sabe que não vai acontecer nunca mais, certo?